O que é, então, um acidente de trajeto, que a lei até chama de percurso, sabia? Porque lá na lei não é trajeto, é percurso, mas isso é bobagem. Qual NR que determina o conceito de como caracteriza o acidente como sendo trajeto? Qual NR, qual NR? Nenhuma NR não tem nada a ver com o conceito de acidente. Ele é um conceito previdenciário previsto aqui, na Lei 8213 de 1991, no seu artigo 21, que é o que se equipara a acidente de trabalho, no seu inciso 4º, e finalmente a gente entendeu por que a gente aprendeu essas porcarias de número romano lá na oitava série, porque a gente vai aprender a ler a legislação nos incisos, que é número romano, e letra D. Então, se você for na Lei 823, artigo 21, inciso 4º, letra D, você vai encontrar o conceito de acidente de trabalho, que é o seguinte, é quando você sai da sua residência, na minha humilde residência, para cair de moto no meio do caminho, aí acontece o acidente de trajeto, entre a residência e o local de trabalho. Vejam bem que a lei fala local de trabalho, não fala sede da empresa. Porque, por exemplo, um vendedor externo, por exemplo, qual é o local de trabalho dele? Se ele é um representante comercial CLT da empresa, um vendedor. O local de trabalho dele é no cliente, Então, isso aqui tudo vocês têm que considerar na hora da investigação e caracterização. E como que pode ser a ocorrência, tá, pessoal? Imagina que ele está de ônibus, de serviço público aí, ou serviço, sei lá, de transporte público, aconteceu acidente no ônibus, é trajeto. Se ele está de carro, ou se ele está no Uber num carro, acontece acidente, é acidente de trajeto. Se ele está de motinho, ou de bicicleta, ou de bicicleta motorizada, ou de patinete, ou de qualquer coisa, tá? É acidente de trajeto. Se ele está de skate, é acidente de trajeto. Se ele está... O que está rindo, Jéssica? A Jéssica está rindo. O que que... Se ele está de a pé e torce o pé, é acidente de trajeto. E se ele está nisso aqui, o que é isso aqui, Jéssica? Parece um tapete voador. É um tapete voador. Se ele está de tapete voador e ele cai no tapete voador, se é o veículo que ele tem, vai ser acidente de trajeto. Aí tem umas questões que o pessoal começa a se questionar sobre acidente de trajeto, né? Ah, mas e se a empresa da Vale Transporte, ele assina lá um termo de compromisso que é proibido, que dá advertência, que ele não pode ir com o veículo próprio. E ele resolve ir com o veículo próprio e vai com a motinha dele. É acidente de trajeto também? Sim ou não? A empresa deu Vale Transporte. Ele assinou. Sim. É acidente de trajeto, sim. Sabe por quê? Porque nenhum procedimento interno de empresa se sobrepõe a uma coisa chamada lei. E lá na Lei 8213, fala isso aqui, que é o acidente ocorrido entre a residência e local de trabalho, inclusive com o veículo do próprio segurado. Ela não faz ressalvas. Ah, mas se a empresa der Vale Transporte? Se, não sei o quê. Ela simplesmente diz isso. Depois a empresa pode dar advertência, pode demitir, pode fazer o que quiser. Mas não pode deixar de caracterizar. Acidente. Outras questões. E se o cara não tem CNH? Ah, não. Então eu não vou caracterizar porque ele não poderia estar dirigindo. Cara, ele não ter CNH é um problema dele com a legislação de trânsito, com o Código Brasileiro de Trânsito, e não com a Previdência. Então ele sofreu a lesão, estava entre o trajeto de casa e empresa, vai, assistente de trajeto, acabou. Outras questões que o pessoal viaja na maionese e se desvia e vai por outra rodovia. Cara, eu moro daqui, eu faço esse trajeto até a empresa, tá? Só que eu botei no Waze e o Waze disse que tem uma obra aqui e o trânsito está trancado. Aí eu resolvi ir por essa rodovia aqui. Não é um trajeto também? Sim. Então por qual motivo descaracterizaria? Diz na lei que tem que ser a mesma rua todo dia? Também não. Então tem que parar de viajar na maionese. A não ser que a casa do cara é aqui, a empresa é aqui e ele se acidentou indo aqui, para outro lado. Bom, aí outra coisa. Por isso você tem que fazer uma investigação. Mas antes de fazer a investigação, você tem que saber o conceito. Você tem que saber a base, tá? E se desvia para outra rodovia? E se o documento do veículo está vencido? E se o cara está bêbado, drogado? E se foi um assalto, ele tomou uma facada? Não interessa. Se aconteceu a lesão entre o local de trabalho e a residência, vai ser caracterizado acidente de trajeto. Então pare de viajar na maionese, tá? Outra coisa. Aqui tem um caso específico e pontual, tá? Que vocês vão encontrar lá na instrução normativa 128, no artigo 351, se não me falha a memória. Pode ser que eu errei o artigo, mas aí vocês vão aprender a pesquisar também, tá? E se eu tenho dois empregos? Eu saio da empresa A e vou direto para a empresa B, do meu contrato de trabalho na primeira empresa, e vou assumir o meu cargo lá no meu contrato de trabalho da empresa B, tá? E no meio do caminho, entre uma empresa e outra, eu sofro um acidente. Sabe o que acontece? Isso aqui que está previsto na IEN é uma exceção da lei. Então a IEN prevê que, neste caso, quando tem dois vínculos, e entre um vínculo e outro, o segurado sofre um acidente, as duas empresas têm que emitir CAT. Olha que doideira. O mesmo acidente gera duas CAT. E se for para a INSS, vai ter B91 nas duas empresas. Vai ter um benefício vinculado em cada CNPJ. E ele vai ter estabilidade no emprego, nos dois empregos. Olha só que loucura. E aí, se você achou interessante esse vídeo, deixa pelo menos um comentário e curte ele para eu saber. E outra coisa, eu ainda tenho mais ou menos 30 vagas para o nosso aulão sobre LTCAT, financiamento da aposentadoria, PPP eletrônico, agente nocivo, enquadramento, efetivo exposição, neutralização, GFIP, tudo isso. Nós vamos falar na terça-feira, às 20 horas. Terça-feira é dia 5, né, Jéssica? Isso aí. Dia 5, terça-feira, 20 horas. Vai ser pelo Zoom, por isso que só tem 100 vagas, tá? Valorzinho simbólico aí de 30 reais. É só fazer um filtro mesmo para tirar aquela galera que só quer modelinho e tudo de graça. E se você tiver interesse, chama no direct. Tchau. Tchau.